Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias Eu sou Gilberto de Oliveira, falo aqui da cidade Vermelho Novo, Minas Gerais E essa daqui é a Lívia Pitaias, né Lívia? Hoje né gente, a gente vai fazer um vídeo Aí você não precisa repetir o que o papai fala, tá? Hoje vamos fazer um vídeo falando aqui a respeito de um assunto que é muito... Eu estou imitando, mamãe Você está me imitando? O pessoal pergunta a muita gente que a respeito de quantos quilos de pitaias Um pé de pitai é capaz de produzir Bem gente, cada variedade é de um jeito, né? Mas a gente sempre fala aí, variedades mais produtivas Pode estar produzindo aí entre 30 até 40 quilos de pitai aí, sossegado Hoje a gente vai apanhar aqui uma variedade que a gente tem aqui Que é a Branca Imperial, né? Essa variedade aí, gente, é vinda da Espanha, né? Ela não é alto fértil, gente, porém é uma planta que produz muito A gente tem até um vídeo ano passado dela aí, né? Que foi o recorde aqui do pitaial, se eu não me engano foi 130 frutas Em uma só florada A gente vai colocar aí uma foto ou um pequeno pedaço do vídeo ano passado Para vocês verem como é que ficou E esse ano, gente, ela tornou, né? A carregar bastante Deixa o papai levantar para o papai mostrar aqui Ela tornou a carregar bastante Inclusive, a gente até tinha feito um vídeo dela aí mostrando As abelhas polonizando ela, né? Para ver, para mostrar para vocês aí, né, gente? Que as abelhas fazem esse serviço de polonização, ó E como vocês podem ver, gente, ficou frutas grandes Muito bonita essas imperial Ficou num tamanho bom Tem fruta aí que eu acho que está pesando aí 400, 350 gramas Tranquilo É uma variedade, gente, que ela produz cedo, né? Ela começa cedo E como vocês podem ver, ela está cheia de fruta Está vindo uns botão picado aqui, ó A gente já tinha colhido outras frutas dela Antes, né? Uma carguinha que ela deu Apesar de que para nós aqui, né, gente? Está muito quente O sol aqui está judiando bastante Quem acompanha nossos vídeos aí A gente sempre está falando, né? Aqui a temperatura está muito alta O escladóide está desidratando bastante Devido ao excesso de calor É, hoje até teve um amigo nosso aqui visitando nós aí, né? O Leandro, lá de Espírito Santo aí Um abraço para o Leandro aí Mas a família dele está sempre aqui vindo visitar a gente Ele até viu esse pé aqui Ficou impressionado aí com o tanto de carrego que ela tinha Como vocês podem ver, gente, eu não contei Mas eu garanto que tem mais de 100 frutas nesse pé Estão bem bonitas, né? E a gente vai estar colhendo elas aí, gente E vamos colocar na caixa Para vocês verem Eu acredito que ela vai dar aí Um 15 a 20 quilos de pitaya Só essa colheita, né? Lembrando que a pitaya, a maioria das pitayas, né? Dá 4, 5 floradas É lógico que não vai dar um outro carrego desse jeito, né? Nessa safra Porque esse carrego foi muito bom Mas eu acredito, gente, que Para fazer uma média para vocês aí Eu acredito que seja em torno de 30 a 40 quilos Por safra, tá, gente? Não é por florada, não É por safra Pegando aí na nossa região, por exemplo, né? Que começa agora em dezembro e vai até junho, julho Eu acredito que seja nessa faixa aí De uns 30 a 40 quilos para o palanque E isso, né, gente? Plantas assim, bem cuidado Num tamanho muito bom Você caiu, minha filha Dá a mãozinha, papai Você também está querendo entrar dentro da caixa? Ou você é uma pitaya? Não Você é alívio à pitaya Você não é uma fruta de pitaya Aqui, gente, ó Eu estou aqui, eu estou aqui na pitaya Pera aí que depois o papai vai pegar Aqui, gente, a gente tem um pezinho de Araçá-goiaba, ó Para quem não conhece, ó Daqui é um pezinho de Araçá-goiaba, ó Aí eu vou estar colhendo elas aqui, gente Depois eu vou mostrar para vocês Quanto é que deu na caixa, né? Como é que ficou na caixa? A Lívia já está nervosinha aqui já Porque ela caiu dentro da caixa aqui Ela achou que era uma pitaya E tentou entrar dentro da caixa, né? Não foi? Eu quero segurar a pitaya Você quer segurar a pitaya? Então o papai vai colher Mas essa daqui tem um pouquinho de espinho no fruto Então a Lívia não pode segurar antes do papai limpar, não Lembrando, né, gente, que a Imperial, ó A Imperial tem um pouquinho de espinho aqui na base do fruto, ó Somente na base, ó Ela tem uns espinhos, hein? Aí, pessoal, a gente colheu do lado de baixo, né? Olha para vocês verem, ó Deu mais de meia caixa Somente o lado de baixo Agora a gente vai estar colhendo do lado de cima Uma coisa interessante, gente Vocês podem ver que o lado de baixo sempre dá mais do que o lado de cima Por quê? Do lado de baixo é onde o sol bate mais, né? Onde pega mais claridade Então tende a produzir mais do que o lado de cima Mas mesmo assim, eu acredito que vai passar fácil de 15 kg de pitaya aí Somente nessa colheita dessa florada A gente vai acabar de colhê-las aqui E depois a gente vai estar apesando a caixa lá embaixo para vocês verem também Lembrando, né, gente, que existem variedades, por exemplo, como a boreal, teruia Só citar algumas, né? Que elas ainda são até mais produtivas do que essa e dão fruto maior Então, com certeza aí A gente pode dizer aí Com o pé de pitaya bem cuidado A partir do segundo, terceiro ano aí Dá em torno aí de 30 a 40 kg por palanque Isso na safra, né, gente? Durante a safra E outra coisa também, né, gente? Vai depender do cuidado de cada pessoa Pode dar mais do que isso Como também pode vir a dar menos Vai do cuidado de cada pessoa É somente uma estimativa aí Para a pessoa ter uma certa noção, né? De quanto o filo, mais ou menos, ele consegue tirar aí Por palanque Lembrando que nossos palanques são duas mudas, né, gente? Uma muda do lado Uma muda do outro Então o som acaba formando Um pé de pitaya grande Com a copa adensada Por isso produz bastante Se a pessoa for plantar Em sistema de espaldeira Então, com certeza, ele não vai colher Isso tudo aí por um pé, né? Por uma muda Mas acaba que plantando Mas adensado também Uma colheita aí Vai dar bastante fruta também Mas palanques individuais Com duas mudas Na minha opinião, né? Se for uma variedade produtiva É em torno aí de 30 a 40 quilos Por safra Lembrando que pode haver aí Quatro ou cinco floradas aí Numa safra, né? Cada pé de pitaya A gente vai colher aqui, ó Ó Como a gente disse, né, gente? É uma pitaya que tem Uma casca meio alaranjada, né? Não sei se o telefone está pegando bem Mas ela não é praticamente vermelha, né? Ela é meio alaranjada Quando ela está de vez, né? Ela fica mais alaranjada ainda Essas aqui já estão bem madurinhas Vocês podem ver que As bráxias dela Já estão começando a secar É uma outra coisa importante, né, gente? A pitaya, quando está com as bráxias Da frente aqui começando a secar É sinal que ela já está bem madurinha já, ó Aí a gente vai dar um pause aí Vamos acabar de colher aqui Depois a gente vai pesar Para vocês verem quantos quilos vai dar Esse pé de pitaya aqui Aí, pessoal A gente acabou de colher Aqui, ó Deu uma caixa de pitaya Lembrando, né, gente? Que isso aqui foi retirado em apenas um pé Só que cada variedade tem uma peculiaridade, gente Por exemplo, essa é imperial Ela tem essa peculiaridade De dar essa supercarga agora E da agora para frente Ela não vai dar esse carrego mais Ela vai começar a dar umas frutas picadas, né? Então, eu acredito que aqui tem uns 20 quilos de pitaya ou mais Depois a gente vai estar pesando Mas lembrando que nessa safra Durante essa safra Ela provavelmente não vai dar um carrego assim mais Ela vai dar algumas frutas picadas Igual vocês viram lá Que está com o botão vindo de novo E depois ela vai dar mais uma carguinha Que é onde eu tiro aí a base aí De 30 a 40 quilos de pitaya Por plantas bem produtivas E bem cuidadas A gente vai pesar algumas aqui para vocês verem Como a gente disse, né gente O fruto dela é na casa aí de 350 a 400 gramas Ela deu muito, né? Então acaba não produzindo pitaya tão grande Mas vamos pesar aqui, ó 478 Mais uma aqui 392 gramas Vamos pesar uma outra menor aqui, ó Uma menorzinha 310 gramas Aqui, gente Como eu disse para vocês Aqui tem umas mais de vez, ó Está dando para ver, ó A coloração dela É um pouco mais alaranjada Está vendo? A gente vai pegar uma aqui agora Para a gente tirar o brix Para vocês verem Ô, Líbia Você não vai vir cá com minha pitaya, não? Aqui, ó Como eu disse, né gente Ela tem espinhos aqui, ó Somente na base, tá? Ela não é igual as megalantos, né? Que tem espinhos em toda Tonalidade Em toda a parte da fruta, né? Aqui é somente nas partes de baixo, ó A gente vai abri-la aqui Ela é uma poupa branca, gente Que é uma poupa branca bem doce Geralmente o brix dela aí Dá 18 19 Vamos ver essa daqui Quanto que vai dar o brix dela Você que vai pegar, Líbia? Não, não é assim não Deixa o papai te ensinar Deixa o papai te ensinar É assim, ó Tem que rapar aqui, ó Rapar assim Para tirar o líquido, ó Daqui uns dias a Líbia Vai estar fazendo os vídeos para o papai, né? Aí nós coloca aqui, ó E agora? Agora nós vamos ver Agora é só fechar? Agora é só fechar Fecha Quanto que deu? Tá pequeno Quanto que deu? Tá pequeno Quantidade que deu? Deu 10? Deu 11? Deu 20? Deu 15? Deu 10 Deu 10? Deixa eu ver aqui A gente não está dando para ver muito bem Mas parece que deu 15 Mas ela dá o brix bem melhor do que isso Geralmente o brix dela aí É na casa dos 18 Até de 20 de brix a gente já chegou a tirar Eu vou abrir uma outra maior aqui, ó Para a gente tentar de novo Porque geralmente o brix dela é bem mais alto do que isso Vamos ver aqui agora Eu nem vou limpar o refratômetro não, gente Porque não vai dar a diferença Porque o brix deu baixo, né? Se tiver de dar mais alto agora Vai dar mais alto Deixa o papai mexer aqui, ó Ela é uma variedade bem doce, gente Ficada Diz que eu vou tirar o brix de novo Porque ela não é de dar brix baixo assim, não Vamos ver aqui agora Agora eu quero ver, papai Ó, está vendo, ó Já deu 18 de brix, ó Eu quero ver, mãe Eu quero ver A minha cama A mamãe vai te mostrar, mamãe Agora acabou Quando a mamãe acabar de filmar Ela vai te mostrar Acabou Isso aí, gente, é para comprovar, né? Que a gente sempre fala nos vídeos Que o brix é relativo A mesma fruta foi apanhada no mesmo pé E, ó Como vocês podem ver Só pelo estado de maturação E o tamanho da fruta Deu um brix diferente Uma deu 15 E a outra deu 18 Agora é a hora de nós comer, né, Lívia? Você viu que deu 18? Está lá atrás É, está lá atrás Eu vi Você viu? Agora vamos comer Aí você fala se está docinha Não pode pegar mentira, não Come e olha para lá E fala se está doce ou se está ruim Lá, olha para lá Doce Está doce? Então vai para a mamãe e fala Está doce? Está doce Está doce? Agora é minha vez, né? Vamos ver Hum, gente, está docinha Está um espetáculo E a Lívia agora está comendo pitaya De polpa branca Antes ela comia só vermelha Hum Estou esquecendo, né, gente? Agora vamos pesar Nós tiramos duas aqui Mas vamos pesar assim mesmo Pesou o seu primeiro? Então vamos pesar a Lívia primeiro Quanto, céu? A Lívia pesa 14 quilos Acabou? Agora o papai vai pesar a pitaya Ligá-la aqui de novo Agora o papai vai pesar a pitaya, tá? Não pode subir, não Será que a pitaya está mais pesada que a Lívia? Um pouquinho Aí eu vou tirar aqui agora A gente vai ficar lá para nós ver Quanto quilo vai dar, né? Olha lá, gente 20 quilos e 700 gramas Pai Tira 2 quilos da caixa aí, né? Uns 18 quilos Nós comemos duas pitaya Aí são uns 19, 20 quilos aí Que vocês verem Somente numa colhida, né? Então, gente Eu ouço a dizer aí, né? Que é uma variedade de pitaya bem produtiva Pelo menos aqui no meu pomar Eu estou baseando aí em torno de 30 a 40 quilos De pitaya É por safra, tá, gente? Não é por colheita, não É durante a safra Que para mim aqui vai de novembro Até junho, mais ou menos Tá bom? Espero que eu tenha ajudado Tirado algumas dúvidas, Suza A respeito desse assunto aí Da produção de pitaya, né? E 30, 40 quilos, gente De uma fruta com uma pitaya Por palanque, né? Para mim É excelente Excelente Porque eu aqui tenho conseguido vender minhas pitaya Tudo a 10, 12 reais Então vamos basear aí 300, 400 reais por palanque aí É lógico que é uma coisa que é trabalhosa, tá, gente? Quem está plantando pitaya e acha que não dá trabalho Pitaya dá muito trabalho Mas é uma coisa lucrativa, sim Muito obrigado a vocês aí Que acompanham o nosso trabalho aí Que tem dado uma força para nós aí no YouTube O canal está crescendo aí Graças à ajuda de vocês E a Lívia agora vai agradecer, né? Agradece eles, agradece? Para ser obrigado Obrigado Não, obrigado Obrigado Está tão gostoso assim Que você não quer nem parar de comer, né? Então agora pede o like e o sininho Like e o sininho Tchau Tchau Tchau